Nós andamos largados dentro da favela, de corte na régua, de peça na santa, de ouro no pescoço, doze, mola, novo, perfume exalando e no pão nem vindo A vista, ó, eu e o Gonzaga pesado, na mente, arrasta lá, vista, slap, diversidade de tcheca, podia ir A vista, ó, eu e o Gonzaga pesado, na mente, arrasta lá, vista, slap, diversidade de tcheca, podia ir A vista, ó, eu e o Gonzaga pesado, na mente, arrasta lá, vista, slap, diversidade de tcheca, podia ir Se não mandar mulher, ó, nós não erra, quica, trava, fica de cartão e sarro, devagar na peste, o Gonzaga mandar mulher Ó, nós não erra, quica, trava, fica de cartão e sarro, devagar na peste, o Laranja mandar mulher Ó, desapego, quica, trava, fica de cartão e sarro, devagar na peste, o Wesley Gonzaga Tô chamando a atenção delas, com o meu estilo, cintura ignorante Porte de bandido, de misuna e de lacote, o vagabundo tá vindo É que o Gonzaga te pega, te taca, te taca, te taca e vai ser sem carinho É que o Gonzaga te pega, te taca, te taca, te taca e vai ser sem carinho É que o Gonzaga te pega, te taca, te taca, te taca e vai ser sem carinho É que o Brasil te pega, te taca, te taca, te taca e vai ser sem carinho Nós andamos alargado dentro da favela, de corte na régua, de peça na santa, de ouro no pescoço Doze, mola, novo perfume exalando e no pé nem vindo À vista, ó, eu e o Gonzaga pesado, na mídia, rasta lá, vista, slap Diversidade de tcheca, podia ir à vista, ó, eu e o Gonzaga pesado, na mídia, rasta À vista, slap, diversidade de tcheca, podia ir à vista, ó, eu e o Gonzaga pesado, na mídia, rasta Sala, vista, slap, diversidade de tcheca, podia ir à vista, ó, eu e o Gonzaga manda Mulher, ó, nós não erra, quica, trava, fica de coton e sarro, divaga na peça e o laranja manda mulher, ó, desapega, quica, trava, fica de coton e sarro, divaga na peça e o laranja manda mulher, ó, desapega, quica, trava, fica de coton e sarro, divaga na peça e o laranja